Se você tem interesse em cursar o ensino superior de forma gratuita, esta pode ser a sua chance. A FATEC de Jacareí está com o processo seletivo aberto para o segundo semestre deste ano. Para esse segundo semestre de 2023, aqui para a FATEC de Jacareí, nós oferecemos três cursos. O Tecnólogo em Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que são 40 vagas no período da manhã. O Tecnólogo em Geoprocessamento, que são 40 vagas para o período da noite. E o Tecnólogo em Desenvolvimento de Software Multiplataforma, que são 40 vagas também para o período da noite. A faculdade possui laboratórios variados que auxiliam tanto os professores nas aulas quanto os alunos nos estudos, possibilitando assim colocar em prática aquilo que foi aprendido na teoria. A FATEC possui seis laboratórios de informática, ela possui laboratórios de química, laboratórios de microbiologia. Então os alunos trabalham muito tanto a parte teórica quanto a parte prática do curso. Eles vivencializam isso muito na prática também. Quem quiser ingressar em algum dos cursos tem que pagar a taxa do vestibular, que é de R$ 91. Também é importante ficar atento à data e ao horário limite da inscrição. As inscrições para esse processo seletivo vão até as 15 horas do dia 2 do 6. Então o candidato tem que ficar atento ao prazo e ao horário limite da inscrição. A inscrição é feita de forma online pelo site www.vestibularfatec.com.br A FATEC Jacareí fica localizado na Avenida Faria Lima, número 155, no bairro Jardim Santa Maria. Quem quiser conhecer a estrutura, os laboratórios, é só comparecer aqui ou ligar para a gente, marcar uma visita que pode conhecer a estrutura. Venham estudar, os cursos são gratuitos, são cursos de nível superior, tecnólogos e a formação é em três anos. Então é uma formação gratuita de nível superior pública. Venham estudar com a gente. Venham estudar com a gente.